E aí meu povo, agora estou indo para a praia, a praia da Caçinha do Padre, estou indo encontrar os meninos lá, eles estão surfando, e estou indo encontrar meus amigos também que eu fiz aqui em Noronha, e hoje é o último dia que o pessoal vai se encontrar, amanhã todo mundo está indo embora, e é isso, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o trajeto aqui de Noronha. Tem três formas de você rodar aqui por Noronha, tem uma das formas é você alugar um bug, ou uma moto, que custa em média o bug 300 reais a diária, uma moto 150 diária, tem também outra forma, que é você pegar um ônibus, um micro ônibus desse, que passou agora, que a passagem é 5 reais, você pode estar pegando ele também, e a outra forma é você ir caminhando, igual eu estou fazendo, eu estou indo para a Caçinha do Padre, estou indo caminhando, é um pouquinho distante, mas não é nada absurdo, dá para ir, entendeu? Ainda mais dependendo do local que você fique, o seu hostel ou a sua pousada, você consegue caminhar de boa, entendeu? Eu fico perto das praias, o rosto que eu estou, então a gente vai de boa, a gente só pega mesmo o micro ônibus, quando a gente quer subir lá para o centro, para a pracinha, para ir nos restaurantes, essas coisas que a gente pega, mas fora isso, a gente caminha de boa. Eu estou em sono, espera na hora de entrar ou não, está decidindo se vai entrar ou não, está vindo uma série pesada. Rapaz, eu vi um, eu vi uma bomba desse gordinho aqui, que ele quase morre, quase morre, faltou um pouco, esse aqui estava no pico aqui, que era o sinistro ali, por dia, viu? É, esse aqui não chegou nem a entrar, não botou o pé na água, não, isso aqui não quer dizer que eu não estou, esse aí só fez foto. E olha a roupa do cara, esse aí só passou o protetor, botou a laica e fez foto. Não, mas ele ia entrar, eu falei, não Leandro, Leandro, você não vai entrar não, Leandro, foi Leandro, não, eu entendi ela. Porque eu vi, pô, estava sinistro mesmo, estava pesado. Eu ali na beira, senti a pressão, estava pesado. Tu faz quanto tempo que está surfando? Um ano, um ano, um ano. Sériezinha quebrando lá, ó. É, é mesmo. Não, essa é série de agora, não é, aqui ó, é, a restaurante de Gisele aqui, não é dele não, ele trabalha, né, mas, está como se fosse dele, top, viu? A galera aqui, o pé fez em 35 reais, irado, eu não sei, eu vou ver agora, eu comprei. Sériezinha também bem zelada, é, não sei, eu dei tarde agora, quando as pessoas não entram mais no mato, com o braço está um pouco doendo. Pera o das pranchas, né, galera, a galera quando entora, deixa ali ó. Hum, hum, vai dar! Pega onde hein! Aqui não! A Bárbara ali já está na... A pressão dela com fogão, e algo para, tá fazendo feijão, tá, assim, a assa tem três e algo... Não, porque eu gostei que eles votam. É um monte de tremor. Você vai ouvir minha voz quando eu chico. É minha vida. Agora ou nunca. Eu não vou viver para sempre. Eu só quero viver quando eu sou livre. Pegasus, segura. Eita, gratuita Fiquei sabendo que estava gratuita Fiquei sabendo sim Paga a dele, rapaz Rapaz, a corrida é dessa E paga logo agora ou quando desce? Quando desce, rapaz O cara achou que era fiado mesmo Tá brincando Fala do busão Carreira da bichinha que eu devo pegar esse ônibus E o motor cegante Eu acho que era para ser de graça Aí galera, chegando aqui na Neuronha Olha Dá uma Uma verificada aqui nas peças Tá ligado? Minha esposa está ali, dando a entrada Um longue aqui Eita, pila Que bicho foi esse? Olha Cassimba, Sancho, Conceição, Boldró, Cachorro e Bode Onde rola as boas, né mano? Vamos dar uma sacada aqui Ah sim Ah sim, mudou o patrocínio da Heineken Ah, rapaz Nossa, quando eu vou estar de viagem, o povo vai secar, veis A Heineken se suspendeu E aí, Leandro Ah, bicho é satana Oh, casa com mulher amarrada da Nissa Quer andar de pé pra cima e pra baixo Depois fica reclamando aí das passadas E aí, agora a gente acabou de sair do restaurante Muito chique aqui Dinheiro Pra gente se contar quanto a deu Fora chique Eu acho que isso é chique É chique Chique, a gente está no Sal e Brasa lá em Natal A gente come até à vontade com 150 reais, rapaz Doida Um dos restaurantes mais tradicionais aqui de Noronha Não vou na onda dela não Cacimba Cacimba? Bistrô? Será que bicho de restaurante é isso? A gente foi pra lá, a gente é muito chique Corona, 20 reais e a gente está andando de pé agora Pagamos Pagamos a corona Ganhamos umas duas coronas depois lá na frente E estamos indo a pé para o rosto Por que você quer? Porque eu quero, porque eu quero conhecer Noronha, gente Eu quero conhecer Noronha, só isso Deu 30 reais só o carro e com amarrada 30 pra ir, 30 pra voltar Aí não teve pena não no meu bolso não Pra pagar um jantar de 300 reais Lógico Lógico Porque a gente merece, né? É, bom E eu estou gastando a comida 300 quanto andando agora Pense no futuro É foda mesmo aí Cada um Não é pra rir mesmo Não é pra ficar rindo da minha cara E é isso, o vídeo fica por aqui Até o próximo vídeo, né? O próximo vlog Espero que vocês tenham gostado Tá? Não esquece, quem não é inscrito Se inscreve no canal Dá aquele like, né? Aquela forcinha pra gente Crescer esse canal Compartilha com os amigos Tá bom? Você que já foi em Noronha Comenta aí Deixa seu comentário Tá bom? Quem não foi ainda Também Se quiser fazer alguma pergunta Tá ok? E é isso aí, gente Até a próxima Beijão